Na realidade, a levedura, ela é um fungo. Ela é um fungo unicelular que só foi descoberto muito tempo depois da lei da pureza alemã. A lei da pureza alemã era composta simplesmente de água, malte e lupo. A levedura foi conhecida muito depois, apesar da gente saber que ela já atuava. Mas a gente não tinha essa visão de como era a levedura e como que ela atuava. A gente só conseguiu reconhecer a levedura quando nós tivemos um microscópio para conhecê-la. Os vikings já sabiam que a levedura funcionava, não como um fungo, um micro-organismo, nada disso. Mas sabiam que nos bastões que eles misturavam a cerveja, esses bastões depois eram secos e eles ficavam contaminados com a levedura. Quando eles iam fazer uma nova cerveja, eles usavam o mesmo bastão. Esse era o momento da inoculação. E isso era passado de geração em geração, até o conhecimento do que fazia a cerveja, a fermentação da cerveja, no caso as leveduras. Bom, a levedura, por ser um micro-organismo, ela precisa de alimento. Então o alimento, quem prepara esse alimento somos nós, os cervejeiros. Então nós preparamos esse alimento para ela, tirando do amido, que é um polissacarídeo, ou frações do amido, vamos dizer assim, que são dissacarídeos, monossacarídeos, até os trissacarídeos. Quebrando esse amido em partes menores, através de algumas enzimas que a gente desperta durante a braçagem, a amosturação. Então, quando a gente prepara o mostro, tudo pronto, depois que a gente ferve, depois que a gente resfria o mostro, vai botar agora para fermentar, quando a temperatura baixa do mostro, nós vamos incluir a levedura. Tem que baixar a temperatura porque é uma temperatura muito alta, acima dos 40, 45 graus é o limite, mata todas as leveduras. Então nós temos aí um processo de resfriamento para inoculação da levedura. O que a levedura faz? Bom, agora vamos entender alguns processos. A levedura faz o fenômeno de fermentação. Esse processo de fermentação é utilizar o açúcar e produzir energia para ela. Ela só quer energia, sobreviver. E nesse processo de fermentação, ela produz, basicamente, duas substâncias. O gás carbônico e o álcool, que vai ser incorporado na cerveja. Bom, então, quem faz a cerveja realmente é a levedura. Nós vamos criar um mostro para a levedura, mas quem faz a cerveja é a levedura. Bom, essa levedura, muita gente fala, tem que aerar o mostro. Para que aerar o mostro, se o mostro, se a fermentação é feita sem oxigênio? É uma pergunta que muitas pessoas não sabem responder. Para que dar oxigênio, se o processo de fermentação é sem oxigênio? Esse oxigênio inicial é para ela poder se reproduzir, gerar uma população de leveduras para que faça o processo de fermentação satisfatória. Como? Produzindo membranas plasmáticas núcleos, organelas, duplicando, fazendo os brotamentos das leveduras. E com isso, uma eficiente fermentação após essa ação de duplicação. Essas leveduras, elas, então, vão trabalhar, depois que elas esgotam o açúcar naquele mostro, elas precipitam, indo para o fundo, formando uma verdadeira lama. Essa lama é quando ela flocula e vai para o fundo. Algumas leveduras são mais rápidas, outras são mais lentas. Umas floculam muito, outras floculam muito, depende da variedade que vocês estão usando. Lembrando, existem vários tipos de leveduras. Vocês vão ver, o S05 é um exemplo, o S04 é outro exemplo, T58, S33, W3470, entre tantas outras que existem no mercado. Bom, então, essas leveduras vão trabalhar para produzir a nossa cerveja. São elas as verdadeiras cervejeiras. Existem outras leveduras que também podem ser utilizadas. Hoje em dia, virou moda se usar as leveduras nórdicas da Noruega, as Kivai. São leveduras da mesma espécie das leveduras Eius que a gente usa, a Saccharomyces cerevisii, só que selecionadas durante muitas gerações para um padrão que possa fermentar em temperaturas elevadas, sem gerar aromas e sabores indesejados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto